O mundo religioso está triste. Nós perdemos um grande líder religioso, o Rabino Henry Sóbio. Ele nunca teve nenhum preconceito religioso. Ele dialogou com padres, com cardeais, com políticos, com espíritas. Ele foi o líder religioso da liberdade. Um dia, num programa de televisão que eu tinha na TV Alphaville, eu perguntei a ele, Henry Sóbio, quem é Deus para você e para a tua religião? Em primeiro lugar, Deus. Deus é um só. Deus é um e único. Com o teu espírito, Henry, descanse em paz. E tenha certeza que nós vamos sempre nos lembrarmos daquilo que você nos ensinou. Que ele tenha muita luz. Achei.